Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Em épocas de crise, onde a importação não tem sido uma das melhores opções para vocês que estão afim de trocar de smartphone, a gente vai buscando poder apresentar smartphones que já são vendidos diretamente no Brasil, como é o caso desse aparelho que eu vou mostrar para vocês hoje, aqui, Samsung Galaxy A71. Já está sendo vendido no Brasil, vou deixar os links todos para vocês aqui na descrição do vídeo. Lembrando que você comprando pelo link que eu vou deixar aí, seja lá qual for a loja, vai estar me ajudando bastante. E lógico, também eu vou deixar o link para você participar da rifa desse smartphone, como eu sempre faço aqui, por um valor quase que simbólico para poder ajudar os custos aqui da compra do aparelho. Então, se você é novo por aqui, curte tecnologia, não está inscrito no canal ainda, já se inscreva, aproveite. Agora é de graça, não custa nada e me ajuda muito. Além de se inscrever, deixa já aquele like também que fortalece demais. E para você que já é inscrito aqui no canal, deixe aquele like também e compartilhe bastante o vídeo para que todo mundo possa conhecer também esse smartphone. Vou passar a ficha aqui rapidamente dele, ele tem 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, uma bateria de 4.500 mAh com carregamento turbo de 25 watts, uma tela AMOLED com desbloqueio de digital diretamente na tela de 6.7 polegadas, um processador Snapdragon 730, que é o concorrente direto do MediaTek Helio G90T, porém com uma performance um pouquinho inferior, mas praticamente igual. Quatro câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels e uma câmera frontal com aquele furinho na tela de 32 megapixels que promete trazer resultados muito bons. Então, vamos lá, galera. Para você que quer me seguir pelas redes sociais, todos os links vão estar aqui na descrição também, Facebook, Instagram, Twitter, grupo de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, beleza? Bora lá então, unboxing, primeiras impressões e um review inicial do Samsung Galaxy A71. Partiu! Bom, galera, estamos aqui em mãos a caixinha do Samsung Galaxy A71, uma caixinha padrão da Samsung, trazendo somente um modelo aqui, já a cor do aparelho também aparecendo, aqui do lado Samsung Galaxy A71, e aqui atrás, na lateral da caixinha, somente a versão Prime Crush Silver, 128 GB, isso aqui é 6 de RAM com 128 de armazenamento, tá ok? Aqui atrás algumas informações do fabricante e nada mais. Aqui a gente já vê o smartphone, vamos botar ali de lado aqui rapidinho, pra gente poder ver o restante da caixinha, tem essa proteção. Aqui ele traz esse cabo USB tipo C nas duas pontas, você vai espetar um lado aqui no carregador e outro direto no smartphone. Ele traz também um fone de ouvido com conexão 3,5mm, P2, completinho também, com botãozinho de atender e desligar, volume mais e menos, é um fone básico, mas com a qualidade boa. E agora esse carregador, que é um carregador turbo de 25 watts, pra empurrar essa bateria que ele tem de 4.500 mAh, tá vendo aqui, ó? Super Fast Charging, com a conexão USB tipo C, como eu falei pra vocês. Aqui por debaixo da tampa, ele traz também o certificado de garantia, a chavinha ejetora e o manual de início rápido. Inclusive ele já mostra pra gente que a gavetinha dele suporta dois nano SIM cards, mais o cartão de memória, tudo junto na mesma gavetinha. Não precisa você sacrificar um nano SIM card pra usar o cartão de memória, pode usar tudo junto. E o que vem na caixinha é apenas isso. Vamos guardar aqui tudo pra gente poder ver o smartphone. Aqui ele já mostra pra gente que tem uma tela infinita, quatro câmeras traseiras e um carregamento Super Fast Charging. Vamos retirar esse plástico aqui agora, pra gente poder ver essa traseira do aparelho, hein? Bora lá, um, dois, três e... Olha só, rapaz, lindo, hein? Branco aqui, perolado, muito bonito. Todo estilosão, as quatro câmeras aqui. Aqui embaixo a gente tem a logo da Samsung e aqui em cima as quatro câmeras com flash. Câmera principal de 64 megapixels, segunda câmera de 12 megapixels ultra wide angle e duas câmeras de 5 megapixels cada uma. Uma pra fazer os fundos desfocados nas fotos, e a outra pra fazer as fotos no formato macro. Aqui nessa lateral a gente só tem a gavetinha, como falei pra vocês, dois nano SIM cards, mais o cartão de memória, tudo junto. Aqui em cima a gente só tem o microfone redutor de ruídos. Nessa outra lateral aqui, volume mais e menos e botão power. E aqui embaixo a saída de som, o microfone, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados, e entrada P2, 3.000 milímetros pra fone de ouvido. O efeito que dá aqui, ó, quando bate a luz fica bonito também, não é aquela coisa muito chamativa, né? Mas é um branco bonito, tá? Como eu falei, um perolado, muito bonito. Ele tem uma pegada muito boa, tá? O aparelho é fininho, apesar da bateria de 4.500. Ele tem as laterais todas aqui em metal frame e proteção Gorilla Glass na frente e atrás. Aqui a gente já vê a câmera frontal de 32 megapixels, que é um destaque do aparelho, e aqui em cima o alto-falantezinho pra chamadas. Ele tem as bordas aqui arredondadas, o vidro naquele padrão 2.5D, dá um design todo diferenciado, muito elegante o aparelho. Vamos ligar ele aqui agora pra ver ele funcionando. Tela AMOLED de 6.7 polegadas, processador Snapdragon 730, uma GPU da Adreno 618, vai rodar tudo tranquilamente aí no seu smartphone, qualquer jogo que você queira. emulador, vai funcionar tudo de boa. Versão global, português Brasil, né? Samsung não tem esse estresse. Ele traz também conexão NFC, pra você fazer pagamentos por proximidade. Agora, duas coisas que eu senti falta aqui nesse aparelho. Ele não veio com nenhuma case e não veio também com película aplicada na tela. Então, a tela vai ficar realmente muito exposta. Eu aconselho você a comprar uma película junto e uma case de proteção também. Vou fazer as configurações todas aqui e já volto em seguida. Bom, galera, temos aqui, então, já todo configurado o Galaxy A71. E o que já impressiona de cara aqui é a qualidade da tela AMOLED, com essas bordas arredondadas. O smartphone fica lindo. Essa tela, essa frontal aqui, fica realmente um espetáculo. Ele também tem bordas muito finas, tanto em cima quanto embaixo e nas laterais também. Pode ver que a borda aqui de baixo é bem fininha, tá? Mais fina até do que os concorrentes aí. Realmente, o aparelho tá muito bonito. Aqui nessa traseira também, como eu já falei, dá todo um efeito, dependendo da posição que você tiver. Mas, na maior parte do tempo, ele fica todo branco, perolado. Mas, se bate uma luz direta aqui, ele dá um reflexo meio holográfico, multicolorido, tipo um arco-íris. Fica bem bonito, tá? Bem diferente. Aqui eu já vou testar pra vocês poderem ver o desbloqueio digital e facial. Primeiro aqui o facial. Vamos lá. Olhou pra mim, já desbloqueia, tá? É instantâneo. Olhou pra mim, desbloqueou. Automático, tá? De novo. Olhou pra mim, desbloqueou. Agora, vamos fazer aqui o desbloqueio por digital, direto na tela. É um desbloqueio rápido, ok? Mas, aqueles que tem na lateral são mais rápidos. Eu já vi outros também, com desbloqueio na tela, que são bem mais rápidos, tá? Mas é eficiente também, muito tranquilo de você fazer. Quem já utiliza Samsung sabe que ele tem esse lance aqui da tela Edge, que você configura esse atalho e coloca os aplicativos que você mais utiliza aqui pra facilitar o seu dia a dia. Quando a gente abre aqui o menu também, pouquíssimos aplicativos instalados, tá? Só Facebook, Netflix, os aplicativos Google aqui também, que a gente já conhece aí. Aqui é legal que ele tem rádio FM, além da Bixby. A Bixby é aquela assistente de voz da Samsung, né? Que já tá falando em português também. E o rádio FM, você precisa conectar o fone de ouvido pra ele usar cabo do fone de ouvido como antena. Acessando aqui o menu em configurações sobre o telefone, informações de software, a gente já vê aqui que ele traz a versão da One UI 2.0 com o Android 10 já instalado. E aqui também acessando a pasta aqui de meus arquivos, a gente tem acesso à memória, tá? Ele tem aqui utilizado 25.22 GB dos 128 GB de armazenamento. Você joga pro lado aqui, ele vai abrir a Bixby Home. Aqui pro outro lado, alguns aplicativos também. Calculadora. Tá bem bonito, cara, o smartphone. Achei ele muito bonito, com uma pegada excelente e muito fino. Volto a repetir pra vocês. O aparelho tá muito fino, uma pegada muito boa. Bom, vamos abrir aqui o Asphalt 9 pra gente fazer o teste aqui de áudio e de gráfico também, ver se ele vai tá rodando tudo certinho. Aqui nas configurações, a gente já pode ver que ele já tá configurado como alta qualidade aqui de vídeo, tá? Já tá na resolução máxima. Então vamos correr aqui agora pra gente ver o bicho aqui em ação. Aqui a gente já pode ver que o volume tá no máximo. E o brilho de tela também, ok? Ele não tem som estéreo, a gente já pode perceber aqui que o som só sai aqui embaixo, tá? Vamos ver como é que é a qualidade de som dele. De cara a gente já percebe que ele não tem nenhum tipo de lag aqui, tá? Tá rodando tudo tranquilo. Nenhum tipo de engasgo também. Nada, nada, nada. De boa aqui, tá? Um áudio que eu digo pra vocês que é um áudio alto. Um pouco estridente, mas bem alto. Não é um áudio baixo não, tá? E tá aí. Roda tranquilo, como eu falei pra vocês. Mesmo em resolução máxima aqui. Sem nenhum tipo de engasgo, sem nenhum tipo de lag, nada, tá? Tudo certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o teste de Antutu que eu realizei aqui no smartphone. Vocês poderem ver a performance dele. Tá aí. 266 mil pontos, como eu disse antes, é um pouco menos do que o Helio G90T, que tem batido a média de 290, mas na prática aí, imperceptível, tá? São apenas números que na prática, no dia a dia, você utilizando, não vai fazer a menor diferença. Vamos agora aqui abrir o aplicativo de câmeras. Eu já fiz algumas fotos, tá? Eu já vou passar pra vocês aí, mas vocês poderem ver agora como é que é o aplicativo de câmeras aqui, tá? Ali em cima ele tem configuração, timer, aqui ele tem o flash também, aqui você tem as configurações da câmera, tá? Otimização de cena, sugestões de disparo, pressionar o botão da câmera pra... Você seleciona aqui o que você quer que ele faça, salvar as opções, aqui resolução de vídeo, ele já tá na Ultra HD 4K, que é a resolução máxima, tanto na traseira, quanto na frontal também. Isso é muito bom. Aqui já de cara ele tem o modo de 1X normal, aqui a grande angular de 0.6, e ele não tem aquele zoom ótico, né? Então qualquer zoom que você abra aqui é zoom digital, e ele vai até 8X de zoom, zoom máximo dele. Tem a opção aqui do foco dinâmico, que é bem legal. Aqui em vídeo você tem a opção aqui de ativar ou desativar a superestabilização, eu vou fazer um teste também pra vocês verem. E aqui no modo mais a gente tem o modo macro, foto panorâmica, noturna, modo pro, super slow motion, slow motion, time-lapse, que é aquele acelerado, e fotos de comidas também, que muita gente adora tirar foto do prato quando tá comendo, né? Mas aqui é somente isso. Então eu vou passar agora as fotos pra vocês poderem ver, e eu volto em seguida. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui filmando câmera traseira Ultra HD 4K do Samsung Galaxy A71 Vamos ver o foco dele aqui Legal, bem rápido E eu não estou com a ultraestabilização ativada Estou só movimentando com a mão aqui Vamos ativar agora a ultraestabilização Agora com a ultraestabilização Realmente ele abre aqui a wide angle E ele dá essa estabilização aqui Parece que a imagem fica um pouco gelatinosa Quando você muda muito rápido Parece que está gelatinosa Vamos ver a hora que passar para o computador Mas realmente fica ultra, hiperestável Fica muito boa a imagem Pega fujão aí na quarentena Toma multa Aqui agora com a câmera frontal também Ultra HD 4K 32 megapixels Está aí uma resolução excelente Lá o branco estourou todo Lá no fundo Tiveram que tirar de mim aqui Olha lá Ele já controla Agora quando vem para mim Estoura muito lá o fundo O fundo branco lá atrás Não fica muito legal não Mas Gostei dessa câmera 32 megapixels Filmando a 4K Uma resolução excelente Uma qualidade muito boa E aí O que vocês acharam do resultado Do teste de câmeras Do Samsung A71 Deixe aí nos comentários Se vocês acharam bom Ou acharam ruim Acharam que o branco Esbranqueceu muito ali Na câmera frontal Assim como eu achei Na hora de fazer vídeo Ou não É normal Aceitável Eu achei um pouco exagerado Aquele branco ali Mas no geral Eu gostei muito Não só do smartphone Como eu falei várias vezes Aqui no vídeo já Uma pegada excelente Muito fino Um aparelho Bem levinho Um aparelho lindo Umas bordas muito finas Câmeras muito boas também Inclusive com a frontal de 32 Com essa foto Que você tem a opção De fazer foto selfie Ou uma selfie panorâmica Abrindo um pouco mais a lente Isso é muito bom galera E foi isso Espero que vocês tenham gostado Todos os links vão estar Na descrição do vídeo Caso você queira comprar o seu Já no Brasil Vai estar o link aí De várias lojas pra vocês Você comprando pelo link Vai estar me ajudando bastante E participem da rifa Desse smartphone E participem também Das minhas redes sociais Beleza? Vai estar tudo aí na descrição Tamo junto galera Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau